No estado, a Claro é que estava impedida de habilitar novas linhas. A comercialização foi liberada depois que a operadora, assim como a TIM e a Oi, apresentaram à Agência Nacional de Telecomunicações um plano de investimentos na qualidade da rede e no atendimento aos clientes. Segundo a Anatel, a partir desta liberação, avaliações serão realizadas trimestralmente com todas as operadoras, podendo haver novas suspensões caso as medidas apresentadas não sejam eficazes. Apesar da liberação, o consumidor ainda tem dúvidas quanto às melhorias. Acho que vai surtir efeito porque as empresas, a telefonia tem que se organizar porque está sempre sobrando muito para o consumidor, no caso nós. Eu acho que surtiu efeito para dar um susto nas operadoras que são muito problemáticas. Agora não acredito que vai resolver definitivamente, porque a fiscalização, se eles não continuarem fiscalizando, não vai adiantar nada. Ao todo, foram 11 dias de punição por causa das denúncias de má qualidade dos serviços das operadoras e do alto índice de reclamação dos usuários.